Em algum lugar, pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Se você não aceita o conselho que te respeita Resolveu seguir atrás, cara e coragem Só que você sai em desvantagem se você não tem fé Se você não tem fé Te mostra um trecho, uma passagem de um livro antigo Pra te mostrar e provar que a vida é linda Dura, sofrida, carente em qualquer continente Boa de se viver em qualquer lugar Pode até gritar Podem até barulho então fazer Ninguém vai mais te escutar Se não tem fé Ninguém mais vai te ver Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar É forte como água do mar Vem me dar Vem me dar Vem me dar Todo sentido pra viver E cantar a noite Eu quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo que vem Flores brancas Will Tudo bem Will Prazer é isso pra gente estar aqui Muito obrigado pelo convite Obrigada Apresenta aqui os seus parceiros Hoje eu estou com meus grandes queridos irmãos Alexandre Borges Do Borjão no Contrabaixo Paulo Canella na Bateria Somos Will Matos Project Muito bem São sempre vocês três Como é que é a formação da banda? Essa é uma formação relativamente nova Eu já toco faz bastante tempo Eles também já tocam em outros projetos Uma vida inteira assim A gente está tocando junto relativamente pouco tempo Mas já tem colhido frutos bem legais Participando em alguns festivais bacanas Então a coisa está fluindo legal Vocês são daqui de Rio Preto? Sim Eu não sou Acho que não sei Eles já moram tempo suficiente aqui Pra mim Já adotei a cidade Já adotei a cidade do coração Você também é daqui Alexandre? Eu sou de Junqueirópolis Junqueirópolis Paulo Eu sou de Tanabí Tanabí Muito bem Está tudo aqui São todos os Rio Pretences de coração Todos os Rio Pretences de coração Muito bem Então por gentileza Vamos alegrar nossa sexta-feira Em música boa De qualidade Simbora Pra você que está em casa Viu gente Tudo isso é pra você Tão natural Quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar Meu dia não Só vou gastar energia Pra beijar tua boca Fica comigo então Não me abandona não Alguém me perguntou Como é que foi seu dia Uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe Quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Aquele tempo não podia fazer mais Por nós Estava errado E você não tem que me perdoar não Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é nosso E vocês hein? Tudo certo? Curtiram o programa? Muito Muito legal A gente aprendeu bastante coisa Não é? Vai deixar crescer? Obrigado pelo convite Você vai deixar crescer E você vai me mandar uma foto Mês que vem que eu vou botar no ar Com certeza Fechado? Vai estar mais ou menos O tamanho do Will Muito bem Ó gente As redes sociais da banda Passa aí Will Will Matos Music Em todas as mídias sociais Facebook, Instagram, Youtube Procura e acompanha bastante trabalho Will com dois L's Matos com dois T's W-I-L-L Matos com dois T's Muito bem Então tá Tá tudo aqui embaixo Pra você bonitinho Você de casa fica com Deus Um excelente final de semana Obrigada pela companhia A semana toda Desde segunda que você tá aqui comigo Um beijo grande Semana que vem Tô aqui Firme e forte Força na peruca Sempre Combinado? Descansa Fica com a sua família Aproveite seu final de semana Obrigada E vamos finalizar? Vamos embora Obrigada Terminamos de música autoral Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Não vendo por que esperar Sabendo que há outro lugar Lancei meus pés sem medo ao mundo O meio buscando estar seguro E desde então fiz em mim mesmo despertar Uma vontade que é imensa de voar E mais um dia Adeus Tchau Tchau Tchau